Então vamos agora começar a digitação das tríades, tríade de ré maior, acompanhe aqui no material, certo? Vamos lá, observe aí no material de vocês que nós temos números, nós temos o 1, o 3 e o 5, que o 1 é a tônica, o 3 é a terça, tratando-se de acorde maior, terça maior, e a quinta, que pode ser justa, pode ser aumentada e diminuta. Vamos ver o decorrer dessa aula e de outras aulas. Observe aí no material que nós temos aí, que nós temos 4 diagramas, as tríades vão ser divididas em 4 blocos, tá bom? O primeiro bloco nós temos aí, contando da corda sol para baixo, nós temos 5, 1, 3, de baixo para cima nós temos 3, 1, 5, que é a terça maior, no caso ela é a tríade maior, a tônica e a quinta, ok? Então o primeiro desenho fica assim, o primeiro bloco, vamos chamar de bloco, tá? A palhetada eu vou explicar daqui a pouco. O segundo bloco nós temos esse desenho. Aqui nós temos 1, 5, 3, 1, 5, 3, ok? Terceiro bloco, esse bloco, nós temos 5, 3, 1, ok? E o quarto bloco, nós temos 3, 1, 5. Nós vamos digitar em tecina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 batidas por tempos. Então vai ficar dessa forma, acompanhe aí no material. Ok? Vai ficar dessa forma aí. E também você vai treinar também descendo também, saindo lá do quarto bloco para baixo, voltando. Vai ficar o próximo, próximo e o último. Vai ficar... Fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então era isso, bons estudos. Vamos para a próxima aula, que vai ser sobre tríade menor. Beleza? Valeu! Até falando aí. Olha só, não. Entrei. Ante 4, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. E aí, 2, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, est USD. Obrigado.